E uma dupla foi presa suspeita de roubar objetos de dentro dos carros estacionados próximos a escolas no Adrianópolis, zona centro-sul. Eles usavam o aparelho para destravar o carro e desativar o alarme. Bolsas, joias, óculos, cofres, cartões de crédito, dinheiro, entre outros. Os objetos roubados são avaliados em aproximadamente 50 mil reais. Os criminosos pegavam os pertences de dentro do carro. A dupla ficava na frente de escolas particulares do bairro Adrianópolis. E quando as vítimas iam trancar o carro para irem deixar os filhos dentro do colégio, eles acionavam um aparelho eletrônico que impedia que as portas do carro travassem. Eles usavam os equipamentos conhecidos como chapolim, que são dispositivos utilizados para interferir no bloqueio do veículo, no trancamento. E aí a vítima, sem perceber que o veículo não estava trancado, saía do veículo. E aí no momento que ela saía, eles se aproveitavam e subtraíam todos os objetos que ficavam dentro do veículo. As investigações começaram há um mês depois do registro de boletins de ocorrência. As vítimas, assim que percebiam que haviam sido furtadas em seus veículos, elas iam à delegacia, registravam a ocorrência, foram feitos vários levantamentos, as vítimas também trouxeram várias informações importantes. E a partir disso começamos a monitorar e tentar fazer a detenção desses indivíduos. Os dois já tinham passagem pela polícia e a dupla vai responder por furto qualificado e será encaminhada à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O atual líder da facção criminosa, Família do Norte, que também era procurado pela Polícia Federal, o gerente da FDN e mais um foragido do Compagio, foram presos hoje durante uma operação da SSP. A operação foi na manhã de hoje, nas zonas norte e centro-oeste da capital. Três traficantes foram presos. A polícia chegou até eles depois de denúncias anônimas. Eric Leal Simões, conhecido como CD, líder da facção criminosa Família do Norte, já era procurado desde o ano passado, quando foi realizada a operação La Muralha da Polícia Federal. Hoje de manhã nós fomos checar essa denúncia de uma casa situada no conjunto Nova Cidade e ao fazermos a incursão com o apoio do Grupo Fera, nós conseguimos realizar a prisão desse traficante no interior da residência. No local nós encontramos ainda algumas porções de pasta base de cocaína e maconha, além de uma metralhadora que estava no armário do quarto dele. No mesmo local, a polícia também prendeu Rodrigo Queiroz Muniz, foragido do Compagio desde o último dia 2 de maio, quando 39 detentos fugiram. Rodrigo, que já é o quinto preso recapturado, era o braço direito de Eric. Já no Dom Pedro, Iago Luan Moura foi preso com 10 quilos de entorpecentes em uma casa de um condomínio de luxo, que funcionava como uma das bases do tráfico na capital. Em seguida, nós fizemos algumas diligências, em que foi encontrada também uma das bases, um dos locais que ele usava para distribuir entorpecentes, num condomínio localizado na rua Jacira Reis, próximo ali ao Dom Pedro. Nesse local foi feita uma nova prisão de um dos comparsas deles e foram apreendidos aproximadamente 10 quilos de maconha e pasta base de cocaína. Eles foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. A prisão de CD foi informada à Polícia Federal, que deve transferi-lo para um presídio de segurança máxima em outro estado. E agora há pouco, a inauguração dos Anéis Olímpicos marcou o início da programação dos Jogos aqui em Manaus. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. A inauguração dos Anéis Olímpicos abriu a programação das Olimpíadas aqui em Manaus. Os anéis medem 7 metros de comprimento por 6 de altura. Os 5 anéis representam os continentes. O azul é a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África e o verde a Oceania, o vermelho as Américas. Participaram aqui da inauguração vereadores, deputados, atletas amazonenses, além do coordenador do comitê das Olimpíadas 2016, Mário Alfieiro, e do atacante do Santos, Gabigol, que espera ser convocado para as Olimpíadas. Estiveram presentes também alunos de escolas estaduais, que ajudaram a fazer a festa aqui na inauguração. Ao todo, Manaus vai sediar 6 jogos, 4 pelo masculino e 2 pelo feminino, nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Inclusive, no dia 9 de agosto, as meninas da seleção brasileira vão enfrentar a África do Sul, aqui na Arena da Amazônia. Possibilidade da Marta, que já foi eleita a melhor jogadora do mundo, se apresentar. Pelo masculino, destacam-se a Colômbia e também a Suécia. Faltam 78 dias para os Jogos Olímpicos. E os anéis aqui na frente da Arena da Amazônia dão conta de que este dia está cada vez mais próximo. Eu volto com você ao estúdio, Priscila. O esporte tem sido fundamental para o desenvolvimento de pessoas com síndrome de Down e deficientes físicos. E olha que alguns desses campeões da vida até participam de competições nacionais. Valmar tem 18 anos e faz 4 esportes. Mas uma das modalidades preferidas é o arremesso de peso. Depois de treinar um ano, ele ganhou medalha de ouro em uma competição nacional. Esse grupo que o Valmar faz parte, vai uma vez na semana para a Vila Olímpica praticar o atletismo. O treino dura 30 minutos. Aqui eles se esforçam e fazem de tudo para superar as marcas. A atividade esportiva para eles é fundamental. Ajuda demais no desenvolvimento motor, no social e cognitivo, com certeza. A Vila Olímpica foi escolhida para que eles possam se familiarizar com o ambiente de competição. E em seguida, eles vão para a sede da APAI, onde as atividades continuam. A APAI faz em média 3.100 atendimentos por mês. E pelo menos 350 pessoas com síndrome de Down e deficientes físicos praticam atividades físicas todos os dias. E o trabalho dos professores é diferenciado. E nesse processo é fundamental que a família faça parte do desenvolvimento. Nós procuramos demonstrar o que eles podem fazer e mostrar para eles que eles têm capacidade de fazer. Qualquer atividade para eles, sendo adaptada, eles conseguem fazer. Por isso, Oricelma vem ficar pertinho do irmão e aproveita para assistir e torcer por ele. O esporte desenvolve muito para eles na parte da psicometricidade, que o professor André desenvolve muito isso na parte psicosocial. Para a coordenadora da associação, o esporte é peça fundamental na inclusão social destes verdadeiros campeões da vida. Porque da parte da escola, ficar dentro de sala de aula, ficava o tempo muito ocioso. E quando eles começaram o esporte, que nós já tínhamos, mas agora a gente investiu mais, porque percebeu que a necessidade deles era muito maior. Pois é, a alegria dessas pessoas é indiscutível. E olha que o esporte não é a única paixão deles, não. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Eu espero você amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.